Opa, opa galerinha, beleza? Aqui que fala o rato com mais um vídeo pra vocês Mas calma, esse aqui não é um grande vídeo, grandão né? É só um respondendo perguntas, sim, por causa que eu acho que faz muito tempo que eu não faço um vídeo respondendo perguntas com vocês aqui né? Tipo assim, só eu e vocês, então aqui ó, tamo aqui pra fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês Que eu pedi lá no meu Instagram, então se você, meu, não me segue no meu Instagram Me segue aqui ó, que tá aparecendo aqui na tela ó, rato joga, aqui bem aqui ó, rato joga, tá vendo? Me segue lá, que mano, lá eu posto muita coisa da minha vida, eu vou começar a postar reels Então mano, se você quer ver meus vídeos coitozinhos, então me segue lá, dá essa força aí, faz eu pegar um milhão de seguidores Que é facinho mano, vocês conseguem Mas gente, então hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram lá Eu não sei se as perguntas vão ser boas né, porque são vocês, se vocês são os bando de doente Vocês sempre mandam, é, bungas, lalau, mama meu pau, você é gay, porra vai tomar no cu mano Aqui galera, eu toco as perguntas de vocês aqui, então vamos lá pra primeira perguntinha que vocês mandaram Então, bora, vamos ver se vai ser boa O que te fez começar a fazer vídeo por YouTube? Basicamente assim ó, eu ganhei meu primeiro celular, que foi um pocketzinho assim da Samsung, tá ligado? E nele comecei a ver tipo, vídeos do YouTube Aí eu fui tipo, gostando, gostando, gostando Aí quando eu peguei meu primeiro notebook, foi quando eu comecei a fazer vídeo Só que tipo assim, eu editava pelo, acho que filmou, aí tinha uma marca de água gigante assim na tela Era muito feio, e eu fazia tipo, desafio Porque o primeiro YouTube que eu me inspirei pra começar no YouTube foi o Zóio mano Assim, eu fazia vídeo desafio igual o Zóio, tipo assim, escovando o dente com molho de tomate Comendo alho, tipo, escovando muito idiota, mas eu achava muito da hora, tá ligado? Eu falei, pô, eu vou crescer nisso, aí eu desisti do canal em um mês Depois eu criei outro canal de jogo, aí eu fiz por uns dois anos, três Aí eu desisti de novo, aí eu criei esse canal aqui que deu certo Viu? Qual o seu canal preferido no YouTube? Mano, o meu canal preferido do YouTube é, hum, foi difícil Mas tipo assim, o canal que eu mais tô, ó, dois canais que eu mais tô assistindo agora, ultimamente PeeWee, pra quem não conhece um canal de cinema E o Gaveta, porque eu sou muito viciado em coisas de cinema, essas porra Esses dois são tipo, meus canais preferidos no YouTube inteiro, tá ligado? Assim, foda-se Quanto tempo sem cagar? Trinta minutos, mano, trinta minutos Como você se sente sendo chupacu? Mano, eu me sinto isso lá, mano, estranho Por causa que uma vez eu tava na BGS com o Kleber e a galera E do nada chegou um molequinho que tá assim, ó Chupacu! E eu falei, porra, que bom Mas, pô, eu me sinto bem, foda-se, tá ligado? Tô cagando Eu, eu, foda-se Eu acho da lá, mano Porra, eu sequisto como um chupacu, mano Imagina que foda você sequisto como um chupacu Ratão Qual o verdadeiro motivo do Léo parar de gravar os vídeos com vocês? Mano, é simples, tá ligado? Ele pegou a minha mãe a do Kleber, tá ligado? E, tipo assim Não dá pra perdoar isso, tá ligado? Assim, você perdoaria Se o seu amigo pegar sua mãe? Você é calvo Não tem direitos Cara, eu não sou calvo, olha aqui Não tô mais calvo E eu não vou ficar calvo, cara A próxima coisa que eu vou ficar, no máximo, vai ser careca Que é pior ainda Não, não sei Comenta aí se você prefere ficar calvo ou careca É uma boa dúvida, mano É uma boa dúvida Eu não sei o que eu prefiro ficar, mano É difícil os dois Mas eu prefiro ficar careca, mano Calvo é foda, né, mano? Opa, opa, opa Calma aí que esse vídeo aqui já vai continuar Mas antes, eu tenho uma coisa bem rápida pra falar pra vocês aqui Sobre a Brazy Mas lembrando que o site é pra mais de 18 anos Então, caso você tenha menos de 18 anos Não entra Que é porbido, hein Eu tô olhando, hein E pra você fazer o cadastro É muito rápido, cara Em menos de 10 segundos Você se cadastra na Brazy E já pode começar a jogar E o depósito pode ser feito por Pix Que é muito bom Porque cai muito rápido, cara Mas lembrando que o depósito mínimo É de R$1 E lembrando Que a Brazy deixou aqui pra vocês Um código chamado RATO Que se você tá na Brazy E usar meu código RATO Lá na Brazy Você vai receber um bônus de boas-vindas Que chega até R$1.000 E R$40 Então é muito bom, cara Mas como você sabe Todo vídeo explicou algum jogo E hoje eu vou explicar pra vocês O Crash 2 Aqui é onde você bota o valor Que você vai jogar Você pode botar qualquer valor Que você tiver na conta E logo lá Onde você começa o jogo Mas lembrando Que é pra jogar com responsabilidade Não joga com toda a grana Que você tem Mano Pega a grana que você tá sobrando aí Que tá de boa Mas como você pode ver aí Também tá pra ganhar Então se você quiser entrar na Brazy Entra aí pelo meu código RATO Que você pode ganhar um bônus De boas-vindas aí Que vale muito a pena, ok? Mano Eu curto rock Mas tipo assim Eu não escuto tudo A banda que eu mais escuto No rock Que eu não escuto rock Caguei Foda-se Eu só escuto Beatles É isso Beatles e Ken West É os dois Eu amo Beatles de coração E o Ken West também É isso Um beijo por aí Você mora realmente em Guaúlios Sim, cara Eu moro em São Paulo Guaúlios Pra quem não conhece Mano, eu tô curtindo aqui Eu vim pra cá faz acho que Um, dois anos Vai fazer dois anos, eu acho Tipo assim O que eu mais gostei daqui Comparado à cidade que eu morava Que é Nova Heights Pra quem não conhece Cidade no Rio Grande do Sul No Itaio do Sul Aqui lá fechava tudo cedo Não tinha nada aberto Pô, aqui tem tudo Tudo que eu quero tem aberto 24 horas Se eu quero, tipo assim Mecânico tem 24 horas iFood, tudo 24 horas Mano, isso é muito bom, tá ligado? O único problema É que as coisas são mais caras Que você gasta mais Que tudo é muito mais caro, mano Aluguel Mas, pô, é da hora, mano É outro estilo de vida, sim Pra quem mora no interior E vai pra cidade grande, tá Foi muito diferente pra mim Você já viajou Ou pretende viajar pra outro país? Mano, eu pretendo viajar Pra outro país, sim Mas, tipo assim O país que eu mais pretendo viajar É a Índia Foda-se, eu amo a Índia Mesmo a Índia Esse é o país mais sujo do mundo E, sei lá Eu gosto muito Do, sei lá É da hora ver os vídeos Eu quero ir pra Índia Só pra visitar, mano Quem quiser me levar pra Índia aí Vamo pra Índia, bora Ah, eu nunca viajei pra outro país, não Se eu fosse viajar pra Índia Essa primeira vez Se tu fosse ser candidata A presidente Qual seria a tua forma De convencer teus eleitores? Gozo à vontade, cara É minha única lei, tá ligado? O que fazer quando eu era jovem E usava o PC? Mano, eu ficava Há muito tempo atrás Quando eu não fazia vídeo pro YouTube Eu tinha um notebookzinho Muito merda Comparência aqui Muito merda mesmo E eu só jogava, tipo assim GTA San Andreas MTA Que é tipo um mod brasileiro De servidor É tipo o 5M que tem hoje No GTA IP Da vida aí Que os caras fazem GTA IP Só que no GTA San Andreas Muito antigamente Muito, muito, muito tempo atrás Eu jogava E mano, eu só jogava isso Jogava Minecraft Jogava com meus amigos lá E é isso, cara Eu jogava, cara Eu jogava, mano Eu jogava via vídeo Mas eu jogava muito MTA Era muito gostoso, mano Ficar andando com a minha assaveu rebaixada lá Mano, olha o que os caras mandam, mano Posso pagar um boquete pra ti Mal ESP Vai se fuder, mano Vocês são doentes, tá? Vocês são doentes, mano Vocês mandam cada coisa no Instagram, cara Cadê a teta? Pênus ereto Vem aí comer E ou de novo Mano, que porra é essa, cara? Vocês são Como você lê pelo boga? Mano, é fácil, cara Fica assim Faz assim E fica fazendo assim Tem algum projeto futuro pra fazer? Mano, eu tenho Tipo assim Eu tô pensando muito em algumas coisas, tá ligado? Pra 2024 Vai tá ano aí, ó 2024, mano Acho que vai ser da hora, tá ligado? E eu quero voltar com o canal com tudo, tá ligado? E o Instagram E o TikTok Eu quero focar muito nisso Vai ser, tipo assim, meu principal projeto E live também Mas meu principal projeto vai ser vídeo curto Então, se preparar que vai ter Muito Mas literalmente Muito vídeo curto Pra caralho, mano Vai ter muito Não tô brincando Se tu fosse Pra uma ilha deserta Quem dos seus amigos Você levaria? Hum, porra Tem o Kenny Mas o Kenny é tipo Pô, mas o Kenny Tipo, ele é Como ele é amazonense, né? Ele é índio Ele conhece um pouquinho Sobre esses bagulhos Já o Zezão Ele é bem Não conhece porra nenhuma, né, cara? Ou ele vai aí o Kenny Ou o Kenny, mano O Kenny é bombado Que ele pode Ele é índio E ele conhece tudo Sobre esses bagulhos de mata, né? Sem zoeia Tu pegar aí o Kenny Na moral Mano E o Kenny Se beijamos Acho que Tem um vídeo aí Que é muito gay, mano E que nunca mais Vai acontecer de novo, mano Tem um vídeo que é muito gay, mano Como faz Pra ser bonito Igual você? Assim, ó De nada, galera Essa é a minha dica Qual sua meta pra esse ano? Mano Minha meta é fazer vídeo curto E pegar um milhão de inscritos Não sei se eu consigo Ser 80 mil, né? Falta muito, né? Pô, tem um cara batendo aqui Bem agora, mano Filho Mas não sei se eu consigo pegar um milhão, mano Você vai conseguir pegar um milhão? Mano Se eu conseguir pegar um milhão Volta nesse vídeo e comenta, né? Foda-se Só se eu conseguir pegar um milhão Se eu não conseguir, foda-se, tá ligado? E os vídeos de VR Vai voltar? Mano Vai voltar sim, cara Já voltou aí Eu postei um da vovó Pô, vocês não viram, cara? Postei um da vovó Vai voltar mais, tá? Vou voltar a fazer vídeo de VR E se você quiser vídeo de VR também Comenta aí, pô Eu tô tentando fazer vários vídeos de VR No canal Vou trazer vários jogos aí Se você quer mesmo Comenta aí algum jogo Que você quer que eu traga Que eu vou dar uma olhada Posso dar uma olhada E ver se eu trago ou não trago Tá ligado? Você já andou de skate? Mano, eu andei quando eu era criança Tinha 13 anos E eu caí em um tombo E eu vou Eu pretendo fazer um vídeo Andando de novo de skate Pra ver se eu consigo, mano Será que eu consigo? Se eu conseguir, porra Eu acho que eu vou cair em muito tombo, mano Não consigo me quebrar, tá ligado? Eu não consigo me quebrar É muito difícil, mano Se eu cair, cara A culpa é de vocês, cara Que vocês tão comentando Pra mim andar de skate ainda Nessa bosta Pretende fazer um OneFans? Cara, tem uma notícia pra vocês, cara Eu não sei se essa notícia é uma boa Ou uma notícia ruim Mas eu já tenho OneFans Eu acho que eu já tenho OneFans, né? Como você pode ver aqui Mas Hoje eu vou postar uma foto inédita Então se você quiser ver Você tem que assinar Porque eu vou ver quem vai assinar Que vai ser o Correjo de assinar, hein? Então se você quiser ver meu OneFans Assinha aí Mas, gente, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo rapidinho Pra responder algumas perguntas Que vocês tinham dúvida e tal E pra divulgar meu OneFans, né? Que tem que ganhar dinheiro com alguma coisa, né? E o YouTube não é todo meu dinheiro E eu tenho que começar a vender meu corpo agora, né? Pra conseguir alguma ganhinha Um beijo Um queijo E vai tomando tudo Mano, vai todo mundo tomar no cu Que só tem pergunta bosta nessa caralho E eu tento fazer pergunta boa Eu fico procurando aqui uma hora E não tem uma pergunta boa E é isso, então Um beijo e tchau